Atenção Rede Imigrantes, entra no ar agora, repórter da CEM, os fatos mais importantes para você começar o dia bem informado, na CEM.9 FM, o melhor jornal de Teófilo Ottoni, região, repórter da CEM, na Rede Imigrantes. Oferecimento, bom, bonito e mais barato. Muito bom dia para vocês, estamos chegando ao vivo aqui pela sua rádio e TV Imigrantes, eu sou Elvis Passos, prazer estar em sua companhia, agora são 6 horas e 32 minutos, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação, jornal multiplataforma de verdade, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui já ansioso e na expectativa, né, para que você participe comigo, para que você deixe o seu comentário aqui na nossa transmissão. Já tem muita gente participando, graças a Deus por isso. Um abraço para você que está sintonizado à frequência 100,9, você que ouve a Rádio Imigrantes FM, bom dia, que a sua terça-feira, 15 de março de 2022, seja bastante abençoada, de muita produtividade, lembrando muita saúde, muita fé e esperança por dias melhores. Obrigado você que já está deixando o comentário aí, quero que você me diga o local de onde você está nos dando o carinho da audiência, tá bom? Combinado assim, ao vivo, pelo Facebook da TV Imigrantes, pelo Facebook da Rádio Imigrantes FM, pelo nosso canal do YouTube Rede Imigrantes de Comunicação e ainda a transmissão em alta qualidade pelo nosso Instagram, arroba Rede Imigrantes. E você pode participar dentro aqui da programação do Repórter da Sem, enviando o seu áudio. Isso mesmo, vou colocar o seu conteúdo no ar, desde que não seja para xingar ninguém, para ofender ninguém, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas pode participar comigo aqui, né? Já tem áudio chegando aqui, 99978-3308. 99978-3308. Um abraço para minha amiga, querida amiga, dona de casa. Um abraço para a senhora que já acordou cedo, está aí preparando o café do maridão das crianças para ir para a escola, aquela coisa toda, né? Rotina pesada, que começa cedo. Os profissionais da limpeza pública em Teoflotone, profissionais da saúde e da segurança pública. Você, meu amigo da Construção Civil, bom dia para você, obrigado. Queridos profissionais do volante, taxistas, motoristas de aplicativo, de ônibus, de caminhões, os queridos mototaxistas, o pessoal que transporta o povo para lá e para cá, que Deus dê sabedoria para todos vocês, proteja vocês nesse complicado trânsito teoflotonense, tá? Um abraço forte para vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado vocês que estão participando comigo de alguma forma. E tem aquele pessoal que genuinamente assiste ela, cultural, histórica, TV Imigrantes, Canal 12. Bom dia para vocês, muito obrigado. O dia só está começando a terça-feira, ótimas vibrações para vocês, bons negócios para os meus amigos comerciantes, comerciários, pessoal que está movimentando aí o comércio. Abraço forte para vocês, muito obrigado, viu, gente? Você que está em casa, no carro, no trabalho, bom dia, bom dia. Estou esperando você que está aqui, já me assistindo pelo Facebook. Estou esperando a sua participação. Deixe aí o seu comentário na nossa live, não custa nada, já está assistindo, dê um bom dia. Eu espero que você me diga o local de onde você está nos dando o carinho da audiência. Combinado assim? Pois é, daqui a pouquinho eu vou mandar abraço para todo mundo, o pessoal que já está interagindo conosco aqui, o pessoal que já está comentando na nossa transmissão. Muito obrigado. É importante que você me diga, né, o local onde você está neste momento. Bom, vamos já conferir os destaques dessa edição. Tem muita coisa para ser mostrada, para ser abordada aqui pela sua rádio e TV Imigrantes. Coloca na tela, por favor, produção.